Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Strategista, para fazer uma análise tranquila da Tupi. A gente teve a mesma análise um ano atrás, no segundo trimestre de 2021. A operação aqui é uma operação de peças de ferro fundido, principalmente autopeças, grande parte voltada para o mercado externo, especialmente ali o SMCA, que seria ali Estados Unidos, México, Canadá. Então, assim, a gente vai ver isso aí mais claramente, mas bem voltada ao mercado internacional. Na última análise, o custo de oportunidade manteve fora do portfólio, que significa dizer que a gente tinha outras operações ali que estavam mais interessantes para a comproposição do que propriamente aqui, do portfólio. Como comentado no segundo trimestre de 2021, a gente tinha uma precificação alinhada, a operação com boa condição de evolução, dado o médio prazo interessante para a operação, e era uma operação que vinha se recuperando com alguns fatores positivos no setor, pent-up demand, demanda reprimida, no setor de veículos, e por aí vai, tudo no vídeo que está aqui embaixo. A gente vê justamente isso no preço, está o vídeo aqui na descrição, quer dizer. A gente vê isso no preço, está uma evolução ali de aproximadamente 38% daquela análise. Para essa daqui, para o preço agora, está isso com evolução forte também na operação. Então, não só a gente teve uma evolução do preço justificada pelo fato de estar delta descontado naquele período, com espaço para crescimento, mas também com a evolução agressiva na operação. Está passando ao do diligence, a gente vê a evolução no volume vendido, que havia recuperado grande parte da queda da pandemia no segundo trimestre de 2021, mesmo período do ano passado, que teve o vídeo. Está agora ultrapassando os níveis anteriores, o que é bem positivo para a operação, continuidade do crescimento. Vale lembrar que ela teve ali a compra da operação da... Agora me fugiu aqui o nome, Tec... Só um pouquinho que eu já acho aqui. Tecseed. E a operação AMWM, que ainda não entrou aqui, mas a Tecseed já consta aqui. Então, a gente tem aí um aumento de volume não só orgânico. A receita com crescimento de 54% e earn year versus o mesmo período do ano passado, 7% quarter on quarter versus o trimestre anterior, o que é bem positivo, que já havia passado dos níveis pré-pandemia no segundo trimestre de 2021. Na abertura, a gente vê o foco maior no mercado externo, especialmente o SMCA, como comentado, e tendo ali veículos comerciais e off-road como foco principal, off-road, especialmente a agricultura, vinculado à agricultura, tratadores, tipo de coisa. Para dar um pouco mais de cor, a abertura das vendas no mercado interno, com 24% da receita, é consideradamente menor, como dá para ver. A abertura das vendas no mercado externo, com 72% da receita. A abertura, por último, da parte hidráulica, que é residual, tinha 5% no outro período, 4% agora, o que mostra que é justamente, não tem aí propriamente, não é incipiente, está em crescimento, é basicamente uma parte residual. A abertura dos custos de despesas, que diferente do mesmo período do ano passado, mostra uma melhoria na capacidade de repasse de preço, refletindo uma melhora considerável na margem bruta, é bem positivo para a operação. Então a gente teve aí um alívio considerável daquele momento mais pressionado que a gente viu no vídeo passado. Eu estou fazendo esse vínculo bastante forte com o vídeo passado, porque no vídeo passado a gente tinha interesse, então ajuda a compreender a evolução do pensamento com a nossa operação até esse momento agora. E essa melhoria nos custos de despesas tem justamente um efeito carregado para o EBITDA, que tem um crescimento de 85% versus o mesmo período do ano passado e 10% versus o período anterior. A margem com melhoria também de 11,3% do segundo trimestre de 2021 para 13,7% nesse trimestre, um delta melhor ali do que os 13,3% do trimestre anterior. Lucro líquido também reage bem positivamente, atingindo R$ 180 milhões, um crescimento agressivo ali com o auxílio do câmbio favorável no período. Mas ainda assim a gente tem ainda assim uma evolução bem agressiva. Se a gente tirar o efeito do câmbio, que como a gente vê aí pelo resultado financeiro, afetou negativamente o resultado do segundo trimestre de 2021 e afetou positivamente esse trimestre, ainda assim excluindo esse efeito só para efeito analítico, a gente teria um crescimento robusto de 76% no lucro líquido, ainda assim extremamente positivo. A alavancagem em níveis mais tranquilos, desculpa, em níveis tranquilos ainda, 1,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, um pouco mais alto que o mesmo período do ano passado, não preocupa, especialmente dado que ela teve a evolução de compras e operações. Caixa cobre com folga até 2031, o que torna para a gente o cronograma zero preocupante. Parte a observar é a relação entre receita e caixa em moeda estrangeira, receita e caixa entre moeda estrangeira e endividamento, mas eu não vejo como problemático no momento, especialmente com a melhora da proporção do mesmo período do ano passado para cá. A gente tinha ali no período do ano passado 93,58% dívida, caixa, respectivamente, em moeda estrangeira. A gente vê que o dívida, por exemplo, foi para 81. Um pouco mais de informação na tela, especialmente a integração da TechSeed, que foi comprada em outubro de 2021. E os próximos passos para a integração da MWM, que é outra operação que vem para somar, não só na expansão do tamanho da operação, mas na expansão de áreas que eles ganham expertise e conseguem fazer uma produção maior para outros produtos. E um pouco do ponto de vista da gestão, gerindo, referente ali, a agenda para o ano e o ano que vem, e as áreas de atenção, só para dar uma noção de como a diretoria está pensando. Finalizando, a operação. Vem uma crescente positiva, e eu falo do operacional financeiro, da operação mesmo, a gente não tem nada do gênero no portfólio, que seria bem positivo aqui como uma edição. A operação está no radar, o preço não está propriamente exagerado, está precificado ainda com um spread, eu vejo uma brecha considerável ainda para a subida, mas a proximidade com as máximas me faz não ter pressa na alocação aqui. Eu gostaria de algum arrefecimento no preço para tomar posição de forma mais tranquila, e aí justamente poder tomar posição paulatinamente, construindo. Não gosto da coisa precificada muito no limite, porque me deixa meio tenso com relação à possibilidade de oscilação negativa ali por qualquer evento, por mínimo que seja. E o mercado, justamente ainda tenso, pode possibilitar essa abertura ali, um spread no preço, que daí sim ocasionaria a tranquilidade maior para uma tomada de posição aqui. Mas a operação está indo super bem, gosto da operação, e acho que sim, a gente tem um espaço para crescimento, só não tenho pressa e vamos justamente avaliar como é que a gente tem essa oscilação de preço, dada a atenção aí no mercado. Como sempre, qualquer movimento que for feito vai ser informado no canal, Instagram, no YouTube, sempre fica lá fixado direto. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arruma investir com 5, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu, galera!